Olá gente, dia 1º de abril, 50 anos do golpe militar. É uma data que merece muita reflexão sobre todos nós. Primeiro que o golpe não foi um golpe exclusivamente militar, ele foi um golpe civil, militar, os militares estavam à frente de um projeto, mas evidente que tinha o financiamento de diversos empresários, muita gente ganhou com a ditadura militar, civil, militar, e foi uma ditadura que representou uma disputa de projetos. A ditadura acontece no momento da Guerra Fria, não é o único lugar na América Latina que tem uma ditadura, a gente tem ditaduras espalhadas por toda a América Latina naquele período, há uma grande influência dos interesses norte-americanos, da sua política e da sua economia, nesses tempos de Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, é só olhar o que acontece com o Uruguai, Chile, Argentina, Paraguai, enfim, toda a América Latina, Equador, Peru, México, não é diferente. E evidentemente que essa disputa, de um lado, você tem as forças do trabalhismo, do nacional-estadismo, do outro desenvolvimentismo dependente, ele é muito mais agudo no período do governo João Goulart. O João Goulart é eleito vice-presidente quando o Jânio Quadros se elege, na época da eleição para presidente e para vice, poderia eleger o presidente de um partido e o vice de outro, isso mudou depois, muita gente até se esquece disso, e na renúncia do Jânio Quadros, assume o João Goulart, que evidentemente ali naquele período não consegue, no momento inicial, há uma tentativa já de algum golpe naquela circunstância, isso foi detido pela campanha da legalidade, muito bem organizada pelo Leonel Brizola, na época governador do Rio Grande do Sul, e que consegue dar posse ao Jango. Mas o Jango tem a sua posse garantida no 7 de setembro de 1961, à luz do parlamentarismo votado à expressa em regime de urgência no Congresso. Ele só consegue tomar verdadeiramente o poder em 1963, depois do plebiscito. E nesse momento ele inaugura ali um projeto das reformas de base. Não era um projeto comunista, não havia essa grande ameaça comunista tão divulgada ali pelos militares, o governo João Goulart estava muito longe disso, mas era um governo de reformas e reformas que até hoje seriam justas, seriam importantes. Aliás, pegar o discurso do João Goulart, daquele período do Comissão Central do Brasil, e comparar com hoje, é impressionante para ver o significado do atraso que a ditadura militar gerou para o Brasil. O quanto da reforma agrária, da reforma habitacional, da reforma educacional, proposta ali pelo governo do Jango, seria atual, seria importante para ser realizado hoje, 50 anos depois. Essa é uma reflexão necessária nesse aniversário do golpe militar, que a gente não tem nada para comemorar, mas muito para refletir. A ditadura militar no Brasil, sem dúvida alguma, foi uma das mais violentas, porque foi aquela que mais deixou entúrios para o período sequente. A comparação entre as outras ditaduras não deve se dar só pelo número de mortos ou número de desaparecidos, mas pela dificuldade do regime seguinte. Nenhuma ditadura do mundo deixou tantas consequências para o outro período quanto a do Brasil. Por exemplo, o número de desaparecidos, hoje, é maior do que o número de desaparecidos na época da ditadura. Nenhum lugar do mundo isso aconteceu. O número de autos de resistência, o formato da nossa polícia militar, a necessidade de reformulação dessa polícia através da sua desmilitarização, enfim, a tortura como instrumento do Estado dos mais perversos, aquele instrumento que faz com que o corpo seja inimigo daquela pessoa, uma das coisas mais violentas na história da humanidade, que é a tortura, existe até os dias de hoje. Então não são poucos os ranços, olhando só para a segurança pública, tem outras áreas, que a ditadura nos deixou. Nesses 50 anos, isso é fundamental para que a gente possa avançar na construção da democracia. Hoje, quando a gente olha para a favela da Maré, quando a gente vê o exército entrando na favela da Maré, com, evidentemente, aqueles soldados, boa parte deles negros vindos das periferias mais pobres, ocupando a Maré, com tantos atrasos, com tantos problemas, mas com tanta resistência e com tanta dignidade na história daquela comunidade, daquela favela, é inevitável a gente lembrar desses 50 anos do golpe. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Os quartéis lhes ensinam antigas lições, de morrer pela pátria e viver sem razão.